Vamos falar agora com o Gustavo Duvali, nosso especialista em economia e política, ele que chega repercutindo o que o mercado, a repercussão no mercado financeiro a respeito da avaliação do governo Lula. Olá, Gustavo. Bom dia, caros amigos. O mercado ontem discutiu, sem parar, a questão da pesquisa da qual nós falamos ontem. Invertendo uma famosa frase americana que não é economia, seu burro. Mas é. E aí está todo mundo querendo saber o que aconteceu, porque houve melhoras do ponto de vista econômico. O aumento salarial real chegou a 4% nos últimos 12 meses. A despesa com o Bolsa Família está aí na faixa de 1,7% do PIB. Houve muito mais gastos com benefícios assistenciais, aumento do salário mínimo e assim por diante, fazendo com que o rendimento per capita médio tenha crescido. Essa toda recuperação que nós estamos vendo, do ponto de vista econômico, não se refletiu na pesquisa divulgada ontem, onde a aprovação do governo, ou melhor, a desaprovação saiu de 29% para 34%. Ou seja, os que aprovam e os que não aprovam o governo, praticamente empataram. Tanto vários jornalistas, inclusive o Luiz Carlos Azedo, no Correio Brasiliense, provavelmente no Estado de Minas também, e o Vinícius Torres, na Folha de São Paulo, fazem a mesma pergunta. O que aconteceu? O que aconteceu que a economia tem melhorado e os eleitores não tenham tido a percepção do que de fato aconteceu com o governo do presidente Lula? Claro que existem especulações de todo lado, mas com certeza absoluta, não muito absoluta, desculpem, a razão prática desse processo da economia crescer e a popularidade do presidente diminuir, diz respeito, sem dúvida, às atuações políticas do governo nos últimos tempos. Vou aproveitar a oportunidade para desejar o parabéns a todas as mulheres do mundo e, em particular, aquelas que nos dão o prazer da sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.